Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje engordando um pouquinho mais, falando a respeito do chocolate e os seus benefícios. Doutora Rafaela, a gente estava inclusive comentando aqui no intervalo um pouquinho da diversidade que a gente tem aqui, a gente encontrou mais um que vem com algo dentro dele, não é amendoim. O que seria exatamente essa bolinha aqui? Eu vou pedir para o nosso cinegrafista pegar, explicar para a gente o que significa esse chocolate aqui. São aqueles cereais matinais, os cornflakes, agora eles têm essa variação também, os ovos de páscoa com ele, na caixinha, então é mais um atrativo para a criança. Mas cai naquele mesmo problema, é um chocolate ao leite, é um chocolate rico em gordura. Sendo consumido moderado não tem problema, o que não pode as crianças consumir em grande quantidade, que é o que está acontecendo muito hoje em dia. Você vê a maioria das crianças hoje tem um sobrepeso ou obesidade, por conta dessas facilidades que já vem nos lanchinhos, muito prático, até para as mães, não é? Então acaba um consumo excessivo e aumentando o peso das crianças. É, inclusive a gente consegue encontrar o cereal em si de chocolate naquelas embalagens para comer de manhã, comer com leite, fazer aquela mistura. Exatamente, deveria ser colocado de chocolate enriquecido ao leite, porque ele na verdade não é um chocolate puro, é um achocolatado. É um achocolatado. É um achocolatado. Como o próprio nome da marca é um achocolatado, ele também é um achocolatado. É um cereal cornflakes com achocolatado. Agora, a partir de quantos anos ou qual o momento que esses alimentos devem ser apresentados para a criança? Porque o que a gente vê com muita frequência é ter aniversário do priminho, da priminha, aniversário de criança na escola, por exemplo, e as mães apresentam esses produtos. E a criança vai lá até mesmo, pela questão dos olhos, fascinado com a cor, fascinado com o colorido do M&M, por exemplo, elas acabam sendo atraídas por esses produtos. Exatamente. Quanto mais tarde, melhor para a criança. Porque sempre, com todo benefício, vem também o malefício. Eles são ricos em açúcar, eles são gorduras, tudo isso. E acabam sendo consumidos em excesso, né? Você tem um comportamental, nunca a criança consegue consumir um, dois, é sempre exagero. Então, quanto mais tarde esse sabor para a criança, melhor. Até porque a criança, ele acaba tendo uma viscosidade maior, a criança come, não escova o dente, há aparecimento de cáries, né? Acaba deixando de comer. E tem alguns casos que ele é bonificado, né, em casa. Se você não comer, você não ganha o chocolate, você não vai ganhar seu doce. Então, também tem que acabar com esse mito, que é uma bonificação, né? Que ele é o bom e a comida é o ruim. É tipo, se você comeu tudo, você vai ser presenteado, senão você vai ficar de castigo. É uma troca, né? Exatamente. Ele não pode ter isso também, né? Essa barganha com a criança. Isso é muito comportamental. E quanto mais tarde você consegue introduzir isso na alimentação, eu acho que é melhor a adaptação da criança ao chocolate, ao doce em si. Agora, doutora, qual a diferença do meio amargo para o amargo? O amargo, ele tem uma concentração muito grande de cacau. Ele chega a ser quase 100% cacau. E ele é muito duro, ele é muito forte. Ele não agrada o paladar de muitos, por ser muito forte, né? Eu, por exemplo, eu gosto bastante, né? A semana de 70% ele é bem saboroso. Isso agrada o paladar de quem gosta mesmo do cacau. Ele tem um perfume maravilhoso. Mas é a concentração do cacau. Quanto mais amargo, mais a presença do cacau nele. É mais puro esse cacau. Então, para quem realmente não agrandar o paladar no amargo, pode tentar, seria a melhor opção, o meio amargo. Meio amargo. O meio amargo é bem mais suave, é mais agradável até para as crianças. É bem mais agradável o sabor. Agora, a gente tem outras opções, como o diet e o light. Eu gostaria que a senhora explicasse essa questão da diferença entre essas duas opções. Então, muita gente questiona isso, né? Ah, eu estou comendo agora o chocolate diet. O chocolate diet, ele não tem açúcar. Mas ele também pode ser um chocolate ao leite. Ele também é enriquecido com gordura. Não quer dizer que ele seja mais saudável, mais, como é que se diz, menos calórico, né? Mais benéfico à saúde. Ele só não tem açúcar. Ele é destinado às pessoas que não podem consumir açúcar, no caso. O light, ele tem uma concentração menor de açúcar e de gordura, mas ele também costuma ser um chocolate ao leite. Aí, comparado ao chocolate ao leite, ele tem menos gordura e menos açúcar, mas ele também contém, entendeu? Para quem quer perder peso e trazer todo esse benefício, o chocolate no leite é a melhor opção. Agora, em relação à quantidade, qual seria o ideal? Por exemplo, a gente pode demonstrar com a barra, com essa opção também que vem a bolacha ou até mesmo ovo de páscoa. Qual seria a quantidade? 30 gramas até 3, 4 vezes na semana é o ideal. Eu brinco com meus pacientes. Se você quebrar, não fizer em 15, você pode consumir 6 vezes, né? A famosa parcela, né? Comer de pouquinho. O chocolate, ele é como um bom vinho, ele foi feito para ser saboreado, comer devagar, apreciar o sabor, as sensações que ele cabe. E não assim naquele devorar que você não aprecia o chocolate. Então, o ideal, vamos lá, 15 gramas por dia, só para matar a vontade, é o ideal. Agora, vamos para os nossos mitos e verdades a respeito do chocolate? O chocolate branco engorda mais ou menos do que o chocolate preto ou aulite? Engorda mais, acaba sendo mais calórico e maléfico à saúde também, por trazer tipos de gorduras maléficas à saúde, né? Também. Também. Agora a gente vai para o nosso próximo mito e verdade referente ao chocolate. Quanto mais amargo o chocolate, mais benefícios para a saúde. Exatamente. Quanto mais amargo, maior a concentração de cacau, mais produção de otocinerina, gerberastrol, melhor para a saúde. Melhor para a saúde. O chocolate amargo é mais nutritivo que os demais? Sim, com certeza. Ele é mais nutritivo. Ele é um chocolate mais puro, ele não passa por processos, né? Não há adição de outros componentes, gorduras, de açúcares, então ele é mais benéfico à saúde. Comer chocolate diariamente ajuda ou atrapalha nessa questão do envelhecimento precoce? Ajuda. Ajuda bastante. Desde que seja moderado, como eu falei, né? Se você comer um pedaço, 15 gramas por dia, você ajuda porque você tem essa liberação dos hormônios, essa sensação de bem-estar, esses benefícios todos. Quando você consome em excesso, ele já tem um outro efeito, acumula gordura, acelera envelhecimento por conta disso. Então, se é feito de forma moderada, ele traz todos os benefícios. Na verdade, tudo que não é excesso, né? É muito bom. Doutora, já que a gente falou dessa questão da quantidade, 15 gramas, a gente não tem como medir aqui no estúdio, né? Mas muitas pessoas falam, eu vou pegar aqui a nossa barra, que, por exemplo, eu vou pegar o branco, que é mais fácil de quebrar, né? Que um tabletinho desse, então a gente vai cortar ao meio, um tabletinho desse seria o ideal por dia. Mais um pouquinho, vamos voltar. Mais um pouquinho. Seriam dois quadradinhos. Dois quadradinhos desse, é. É, aí quebra no meio, vai apreciando o sabor do chocolate, na verdade, apreciando a sensação que ele causa. É o ideal para a saúde, né? A gente mostrou aqui as opções menos saudáveis, né? Que seria o chocolate branco, o chocolate ao leite, com biscoito, com cereal e até mesmo o brigadeiro de copo. Porém, o que muitas pessoas também fazem é consumir o chocolate, pode ser o amargo ou o meio amargo, com frutas. Seria a melhor opção? Sim. Sim. Vamos lá voltar um pouco para a desportiva, um pré-treino maravilhoso. Você pega uma fruta, que você tem o açúcar, o carboidrato, você acrescenta um chocolate, vamos botar derretido, assim, a 70%. Você tem o resveratrol, você tem a antocianina, você tem um pouco de cafeína, você tem gordura que energia, então acaba completando o que você precisa para dar energia na atividade, né? No dia a dia, você está um pouco cansado, acrescenta um pouco desse chocolate. A tua alimentação já é um plus, né? Dá um gászinho para o dia a dia. É uma gordura boa, um benefício que você traz à saúde. E a gente falou que existe barrinhas também de chocolate para quem treina bastante, atletas e já vem com o suplemento, né? Na verdade, vem hoje, a gente encontra o chocolate com a adição de whey protein, né, junto. É para quem treina também, para quem tem intolerância à lactose, porque o whey protein isolado, não há adição de laticínios dele, também pode ser consumido para quem tem intolerância à lactose. Uma variação também a mais do chocolate. Agora a gente vai voltar para os nossos mitos e verdades sobre o chocolate. Ele está falando aqui, o chocolate supri, supri, desculpa, supri essa carência emocional? Ó, ninguém pode ler. É, substituir, né, um chocolate por uma relação, mas ele ajuda bastante, né? Ele dá aquela, como eu falei antes, aquela sensação de tranquilidade, de bem-estar, né? Tá com TPM, tá carente, comer o chocolate ajuda, ajuda bastante. O chocolate é energético? Muito. São as gorduras boas, né? Gorduras poli, mão insaturadas. Então, elas traem benefícios à saúde, eles são energéticos, sim, dá um gás maior, né, na saúde, no dia a dia mesmo. Também no dia a dia. Agora, no comer o chocolate também com o bolo, seria uma melhor opção ou não? Então. Como calda, recheio também? Aí já entra aquele excesso de calorias, os farinatos, os carboidratos em excesso, gordura, a forma de preparo do bolo. E comer o chocolate in natura, o chocolate abaixo, o chocolate é 70% sempre a melhor opção. Sem muitas misturas, né? Exatamente. O chocolate, o açúcar do chocolate causa hiperatividade? Na verdade, é o excesso do açúcar, não só do chocolate, como de qualquer doce. O excesso do açúcar acaba causando essa hiperatividade. Não é um chocolate em si. E dá um gás maior por conta da cafeína, você fica mais ligado. Mas não é o açúcar do chocolate, é qualquer tipo de açúcar. E essa é a sua causa, essa é a hiperatividade. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o chocolate e sobre o açúcar também. Então a gente vai rapidinho, a gente volta já, tá bom? Você de casa, quer interagir com a nossa produção? Então fale conosco através das nossas redes sociais, tanto do Instagram, como do nosso Facebook. facebook.com.br Estilo de Vida, a nossa noção do site. Agora sim, a gente vai rapidinho e volta já. Até lá.